Olá, sou Juliana Batista do Portal AM1. Mais um projeto de lei que institui data comemorativa pode ser aprovado na Câmara Municipal de Manaus. Desta vez, o vereador William Alemão, do Cidadania, quer criar o Dia Municipal do Reg a ser comemorado todo dia 11 de maio. O pedido de registro de candidatura do ex-vereador Coronel Gilvandro ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022 continua indeferido após nova decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas que rejeitou um recurso do pretenso candidato que tentava reverter a primeira decisão que não aceitou o pedido por ausência de quitação eleitoral. Para essas e outras informações, acompanhe nossas redes sociais. Portal AMU, informação com qualidade. Legenda Adriana Zanotto